Quão amável é a Tua vontade, meu Senhor Levarei Tua palavra onde quer que eu for A esperança se renova e eu me entrego em Suas mãos Escolho a rota da vida sem fim Pois viver Tua vontade é melhor para mim Pai, em Ti eu sei que posso confiar E viver o Teu amor, mesmo que me venha a dor Eu mudarei por isso até o fim Pois Sua Graça e Seu amor é o que alimenta o sonho que nascer em mim Busco a verdade, muito acima da sociedade Que caminha em busca de sua própria vaidade Pensei que a vida é muito mais que entrar nesse mar Pra lucrar, ganhar, minha história eu quero deixar Mesmo que venham as ondas da forte maré Eu navego, pois tenho uma vida de fé Pai, em Ti eu sei que posso confiar E viver no Teu amor Mesmo que me venha a dor E eu lutarei por isso até o fim Pois Sua Graça e Seu amor é o que alimenta Pai, em Ti eu sei que posso confiar E viver no Teu amor Mesmo que me venha a dor E eu lutarei por isso até o fim Pois Sua Graça e Seu amor é o que alimenta o sonho que nascer em mim Eu lutarei por isso até o fim E eu lutarei por isso até o fim E eu lutarei por isso até o fim Amém.